Fiz de novo O que aconteceu e várias vezes Os critérios são simples São pilotos de Fórmula 1 Que tentaram participar de UGP Ou participaram Porque se ele tentou participar E não se classificou Eu tô contando aqui E que depois ou antes Foram atletas olímpicos Seja de Olimpíadas de verão Ou de inverno 13.600 hein 13.600 A medalha tá chegando A medalha tá chegando Sendo que um da lista aqui É atleta paralímpico Você já imagina até quem é Fora que tem pessoas Que a gente conhece da Fórmula 1 Que não tem ligação direta Mas que foram atletas olímpicos Como por exemplo O Príncipe Albert II de Mônaco Peraí, peraí, peraí Simone Biles Calma aí Simone Biles agora Simone Biles Hora do show Bora Tá queda também né Vai que isso acontece Se acontecer a gente não reclama Mas tá aí É o show Cravou Pisou fora Pra cacilda Mano vai perder o ouro Eu acho Analise Analise Eles tão deixando a gente sonhar Pisou fora duas vezes Pisou fora duas vezes Prepara que agora vem 5 minutos pra poder dar nota Mas enfim O Príncipe Albert sempre tá lá nos pódios de Mônaco E tal Figura conhecida Foi atleta em 5 Olimpíadas de Inverno E porta a bandeira em 3 Segunda Eita Vai virar Vai virar Eita rapaz É só americano não passar Outro americano não vai passar Meu Deus E finalizando os critérios Tem a princesa Charlene de Mônaco Que também foi atleta olímpica Ela foi nadadora E disputou as Olimpíadas de Sydney Em 2000 Pela África do Sul Cujo nome dela é Charlene Whitstock E isso foi antes de virar a princesa de Mônaco Mas hoje falaremos somente de ex-pilotos da Fórmula 1 Tá? Pilotos E tudo em ordem de estreia na Fórmula 1 Então sem mais enrolação Não Vamos esperar um pouco Vamos esperar Vamos esperar Jordan Childs agora Quarto 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 A prata tá garantida A prata tá garantida A prata tá garantida Já são 15 minutos de gravação Ainda comecei o vídeo Ia acabar agora Tem som amigo Tem som Jordan Childs Vamos ver qual que será a nota Tá bom É ouro É ouro Brasil É ouro É ouro É ouro É ouro É ouro É ouro Agora velho Sem mais enrolações Você já sabe Vale pro vídeo Rapaz Ah o criado tá estraga Começamos rapaz Com o cara que vocês aí nos comentários Se perguntaram no vídeo lá de países Com somente pra outra Fórmula 1 Assim Ué O álbum não é o único tailandês? E sim gente Tem outro E atende pelo nome de Príncipe Bira E acho que vocês sabem a função dele pelo nome Cujo nome real é Bira Bão Tze Bano Dash Bano Bant E bem O Príncipe Bira é um cara que estava no primeiro GP da história da Fórmula 1 GP da Inglaterra de 1950 Faz tempo Conquistou dois quartos lugares em sua carreira de seis temporadas na Fórmula 1 Oito pontos E enfim Um cara muito importante para a Tailândia na Fórmula 1 E o nosso príncipe depois disso decidiu se aventurar na vela Na vela Em 1956 e 1960 na classe Star Em 64 na classe Dragon E em 72 na classe Tempest Aí você pensa Agora vai brigar por medalha? Não Na real algumas vezes ele ficou em último Sempre lá no fundo Então esquece gente Mas está aí o nosso príncipe Bira que foi melhor na Fórmula 1 do que nas Olimpíadas Mais um da vela dessa vez argentino Roberto Mieres Que quando era mais novo fez vários esportes Fez remo, vela, rugby, tênis e por aí vai Até que foi convidado por Roma na alfanja após umas corridinhas na Argentina se apresentar lá na Europa E assim ele participou de várias corridas no continente europeu Incluindo três temporadas na Fórmula 1 Duas delas com a equipe oficial da Maserati Mieres conquistou 13 pontos na categoria Incluindo 3 quartos lugares Ou seja, teve uma passagem legal na categoria Mas depois que tudo acabou Ele nos Jogos Olímpicos de 1960 Em Roma foi se aventurar na vela na classe Star Olha a medalha Cerimônia, cerimônia aí ó Jordan Childs terceira E segundo Simone Biles em primeiro Rebeca Trande do Brasil Bem, eu falei agora que Mieres estava na classe Star da vela em 1960 E se você está pensando nisso Sim, ele e o Príncipe Bira estavam na mesma prova olímpica Caracas O argentino foi o 17º e o Príncipe Bira foi o 19º na classe Star Essa foi a única participação de Mieres nos Jogos Olímpicos Mas tá aí Alfonso de Portago, acho que essa é a pronúncia Foi um espanhol que fez duas temporadas na Fórmula 1 pela Ferrari em 1956 e 1957 Ele que era membro da família real da Espanha O que era algo bastante comum nessa época Porque o automobilismo era ainda mais o esporte da elite da elite Inclusive o nome completo dele é Alfonso Antônio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeça de Vaca Oh, Cabeça de Vaca não dá E Leiton Um nome longo Carlos Sainz Mas enfim, Alfonso fez cinco corridas na Fórmula 1 Onde inclusive pegou um pódio no GP da Inglaterra de 1956 E no mesmo ano que ele pegou esse segundo lugar em Silverstone dividindo o carro com o Peter Collins Ele foi para as Olimpíadas de Iverno em Cortina d'Ampezo No Bobsleigh Que é esse esporte aí A categoria era de equipes e ele foi o nono com a Espanha Detalhe, o Alfonso foi bronze no Mundial de Bobsleigh em 1957 O problema é que ele veio a falecer em 1957 em uma corrida mili-milia na Itália Os perigos dessa época né gente Vamos agora com America Um piloto nos Estados Unidos Que só disputou uma corrida na Fórmula 1 Bob Sett Que se for traduzir é Bob Disse Mas bem, Bob Sett foi o cara que fazia participações especiais em algumas categorias do automobilismo Fez uma corrida na Fórmula 1 em casa e abandonou Fez uma corrida na Nascar na Daytona 500 e abandonou também E ele fez só isso Acabou Você é fraco Diferente dos outros ele nem teve resultados Mas ele participou de duas Olimpíadas de inverno E aonde? No Bobsleigh de equipes Em 1968 em Guernoblo Como Boris Sett Jr. ele foi o décimo E em 72 em Sapporo onde ele foi o décimo quarto Só que é só isso Isso aqui pode arriscar porque ele teve potência a zero Ben Pon Sim, esse é o nome Ben Pon Esse rapaz foi holandês que também fez somente uma corrida na Fórmula 1 em casa Em 1962 Onde ele abandonou Outra vez? Porém o nosso Bernardo Marinos Pon venceu duas vezes as 24 horas de Le Mans Em sua respectiva classe é claro Então não é tão ruim assim Apesar de que isso aqui significa pouca coisa Mas dez anos depois de competir na Fórmula 1 Ele competiu nas Olimpíadas em 72 Em Munique No skit do tiro esportivo Que é aquele que tu tem que acertar o tiro no prato quase como o chá revelação E o nosso Ben Pon foi o trigésimo primeiro nessa prova E nunca mais disputou Olimpíada nenhuma O importante é participar Bora com o britânico Robin Widows Não é Windows, tá? É Widows Que é mais um cara dessa lista Que disputou apenas uma corrida na Fórmula 1 Somente uma corrida Que foi o GP da Inglaterra de 1968 De Cooper em casa onde ele abandonou Novidade E ele assim como outros nessa lista Participou de duas Olimpíadas de Inverno E adivinhem aonde? No Bobsleigh de Equipes De novo, né? Foram nos jogos de 1964 em Innsbruck E em 68 em Grenoble Na primeira Widows foi décimo terceiro Na segunda foi oitavo Ou seja, em 68 tivemos Robin Widows e Bob Sede na mesmíssima prova Olha que legal, união de pilotos da Fórmula 1 Mas é só Bob Sede nesse vídeo, né? Pô, cara Bora para a última dessa lista Que envolve jogos olímpicos Porque o seguinte envolve jogos paralímpicos Divina Gálica Uma das poucas mulheres que já correram na Fórmula 1 E participou de três GPs Em 76 e 78 Mas não se classificou para nenhuma corrida Ela que também participou do Campeonato Europeu de Fórmula 2 E do Campeonato Britânico de Fórmula 1 Pera, isso existe? Ih, rapaz Ih, ela de novo Mas antes de ir para a Fórmula 1 Divina Gálica participou de três jogos olímpicos De inverno Só que relaxem, não é bobsleigh e sim ski alpino Ela participou em 64, 68 e 72 Nas provas de Downhill, Slalom e Slalom Gigante Slalom Gigante paralelo E Slalom Gigante era a sua melhor prova Em 72, ela conquistou a sua melhor posição O sétimo lugar em Sapporo Em Grenoble, ela já tinha conquistado um oitavo lugar E em 92, ela participou de um evento de demonstração Ski de velocidade Mas teve uma longa e decente carreira olímpica Nossa Divina Gálica Agora vamos para uma história de superação Que era melhor não ter acontecido Porque significava que ele não teria sofrido acidente Mas se trata de Alessandro Zanardi Um cara que não desiste Bem, vocês conhecem o Zanardi Um italiano que entrou na Fórmula 1 em 91 Na Giorda no lugar de Roberto Pupo Moreno Ficou até 94 Onde pontuou pela Giorda em 93 No Brasil Depois retornou em 99 Pela Williams Onde não fez uma boa temporada Mas a sua carreira mesmo alavancou na kart Na Indy Aqui chamada de Fórmula Mundial Onde pela Chip Ganassas Zanardi marcou época Venceu corridas na temporada de estreia em 96 E foi bicampeão em 97 e 98 Só que depois de sua segunda passagem na Fórmula 1 Ele retornou para a kart em 2001 Mas sofreu um gravíssimo acidente em Lausitz Que acabou amputando as suas pernas Mas ele deu a volta por cima Voltou a competir no automobilismo Com carros adaptados, é claro E foi para as Paralimpíadas de Londres E do Rio em 2012 e 2016 Em detalhe Conquistando medalhas Em Londres ele conquistou 2 ouros e 1 prata No ciclismo paralímpico E no Rio também 2 ouros e 1 prata Ou seja, ele conquistou 4 ouros e 2 pratas Em jogos paralímpicos Uou Fora os inúmeros mundiais que ele papou também O Alex Zanardi foi um monstro Nos últimos anos ele tem sofrido alguns contratempos Mas sempre torceremos por esse guerreiro italiano Que fez sucesso nas pistas de corrida e de ciclismo E a rapaz tá passando agora a Plazil né Mais você, eu vou trocar agora pra imagem agora E tá aí gente, esses foram 8 pilotos de Fórmula 1 Que também foram atletas olímpicos ou paralímpicos E nos vemos então no próximo vídeo Hoje foi dia de ouro hein E aí gente, se você gostou desse vídeo Se inscreva aqui no canal Ative as notificações Clica no gostei E espalha esse vídeo com a galera Não se esqueçam de seguir no Instagram Arrubaprimeirafilafilafilf1 De entrar no nosso Discord O link voltou tá Arrumamos aí os probleminhas aí Que nós tivemos aí nos últimos dias E por aí vai Pode tá na descrição Tá lá Pode entrar E também me sigam no Twitter Barra Exo O Banco da Vícola do F1 Que eu sempre falo bobagens lá Então tamo junto Obrigado também aos membros Aqui estão eles Cara, valeu demais É a todos os membros Que ajudam esse humilde canal Cara, se quiser virar um Tem botãozinho Seja membro aqui embaixo E que quiser virar também Cara, é algo simbólico Então não precisa Mande sugestões nos comentários E é isso Muito obrigado Que assistiu o vídeo Até aqui Tem a palavra que vai ter também No comentário fixado Vocês sabem Compou a primeira fila Para 10% off Mais frete grátis Tá tudo lá, cara Comentário fixado E é isso Vocês sabem É nóis Tamo junto Falou